Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre girar aberto ou girar fechado na thermal. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo, me seguir no Insta e a página Falando de Parapente. Vou pedir também para você entrar na loja do Falando de Parapente, para você ver as estampas que estão lá, tem estampas sobre voo, tem também estampa oficial, tem canecas com estampa de voo e caneca oficial, tá bom? Adquira a sua, vou beber um pouquinho de água. Para começar a falar sobre o assunto que é girar aberto ou girar fechado a thermal. E aí eu vou falar que tem um grande depende. Tudo vai depender de como é essa a thermal. Não existe uma regra para você girar aberto ou girar fechado. Uma coisa é simples, se você girar muito fechado, apertar a mão, você perde mais. Mas se a thermal for forte, compensa você, se ela tiver um núcleo muito pequeno e for forte, compensa você girar mais fechado, como se estivesse numa espiral nível 1 ali assim, dentro daquele núcleo. Por outro lado, se a thermal for maior, mais salão, você vai ter mais aproveitamento se você girar mais aberto e menos faca, menos com a vela inclinada, com a vela mais reta, você vai ganhar mais. Então compensaria você deixar o núcleo no meio ali onde ele está, evitar até bater nele e ficar em volta dele, aproveitando, se é uma térmica grande, essa taxa de ascendência girando mais aberto, menos em faca. Depois eu explico um pouco melhor isso, mas a dica é não girar em faca, para você garantir que você está ganhando, a não ser que a thermal seja forte e seja um núcleo muito pequeno. Vamos lá, eu vou tentar explicar a teoria do ovo frito aqui, a teoria da minha cabeça. Na realidade não é nem da minha cabeça, foi o meu instrutor que deu essa ideia do ovo frito e a gente conversou com relação a isso. Mas eu vou tentar passar isso. O lance é o seguinte, ó, pensa o seguinte, você está numa thermal, uma ascendência, de 3 metros por segundo, mas aí ela é pequena. Você aperta para rodar bem apertado, bem fechado, e aí a vela em faca está perdendo 2 metros por segundo, certo? Para ficar naquela thermal. Porque você sabe quando você faz curva e quanto mais você entra em faca, mais você perde, é como se fosse uma espiral, realmente. Muitas vezes você roda uma thermal na mesma posição que você rodaria uma espiral. Você está ali numa nível 1, por exemplo, subindo. Mas vamos lá, vamos fazer a conta aqui de cabeça. Você está numa thermal de 3 e você está gastando 2, né? Você já chegou à conclusão que você vai estar subindo 1 metro por segundo, forçando naquele núcleo. E como eu te falei, imagine que essa térmica, supondo ela tenha esse núcleo, mas ela tenha ascendência em volta, como se fosse um ovo frito, tem uma gema e a clara ali. A volta dela sobe 2 metros por segundo. O núcleo está subindo 3, 3,5. A volta está subindo 2, depois está subindo 1 mais para a ponta. Mas vamos lá, está subindo 2. Supondo que você esteja numa posição em que você não esteja forçando muito esse giro fechado, voando com a vela um pouco mais reta, não tão em faca, o que vai acontecer? Você vai estar lá perdendo mais ou menos 1 metro por segundo. Você já fez a conta, você está numa ascendência de 2. Mas perdendo 1, você vai estar subindo 1 também, vai estar empatadinho nessa história toda. Então, você vai virar para mim e falar, Ricardo, o que compensa mais? Eu ficar girando em faca ali ou ficar girando um pouco mais aberto? Vai depender. Tem momentos em que vale a pena você girar apertado, naquele núcleo. Se a termal é pequena, se está forte, vale a pena você apertar a mão e ficar ali. Mas vai ter momentos em que vale a pena você ficar na periferia, evitar esse miolo, que você vai ganhar muito mais do que se você estivesse brigando com ela ali no meio. Sem contar que naquele miolo rola uma turbulência. Você pode muitas vezes estar entrando e saindo dela. Entrando e saindo, o que ocasiona balanços de roll, muito movimento de pitch, que faz você perder altura também. Um voo mais estável pode te proporcionar uma taxa de ascendência maior. Claro, a gente tenta sempre centralizar o melhor possível, sempre buscar onde está subindo mais. Mas se for ali para ficar tomando pancada, muitas vezes compensa fazer essa volta. Como eu falei, ficar na periferia ali, rodando, desde que a térmica seja salão. E desde aí vem a ideia também de não estar perto do solo. Perto do solo, via de regra, as termais estão saindo, estão brotando. Tende a ser uma coluna muito forte de ar subindo e ar descendente em volta. Nesse lugar, é ruim você estar na periferia. Você vai ter que estar no miolo. Então, roda-se mais fechado, conforme a termal vai ganhando o corpo, ela vai subindo, você tem altitude, você tem essa opção de explorar as periferias. Fala, Ricardo, mas toda térmica é igual? É assim? Não, tem várias térmicas que tem vários núcleos. Dois, três, um lado sobe mais, outro lado sobe menos. E aí você tem que estar ligado em aves, nos seus amigos, em tudo que está na sua volta para você achar onde está essa melhor taxa de ascendência, para você ir para lá. Porque não adianta nada você estar também, seu amigo aqui do seu lado está subindo lá quatro metros por segundo e você está aqui a um, dois, e olhando ele subindo lá e, sabe, tentando centralizar aqui. Cara, vai lá que lá está bem melhor. Provavelmente o núcleo da termal delata melhor do que esse núcleozinho que você tem. Aí vamos fechar esse assunto aqui dizendo o seguinte. Cada termal é de um jeito, mas via de regra, como eu falei, saindo do chão é uma coluna, depois ela abre. Então, quando você está no chão, perto do chão, e perto do chão eu digo é 200, 300, 400 metros do chão, essa termal tende a ser um pouco mais forte, um pouco mais em formato de coluna, sabe, uma coisa mais densa ali. Depois de 500, 600, 800 metros, ela vai abrir mais e aí você consegue fazer uns giros maiores. E outra situação é, encostado no relevo, você provavelmente não vai ter espaço para girar. Se você estiver numa situação dessa, tiver que pegar uma termal e ela estiver encostada no relevo, você estiver muito perto do chão, o ideal é que você enrosque nela em S. É a melhor das situações? É quando você está perto do relevo, mas no ar o melhor é você escolher um lado e fazer essa volta. É mais ou menos nesse formato aqui, assim, faz um lado, outro lado, outro lado, sempre girando, tentando centralizar essa térmica. Mais perto do chão o ideal é você fazer S aqui nela, eu estou imaginando que a termal está aqui, estou fazendo S nela, até eu ganhar altura, sair do relevo, para daí poder realmente engatar nela e subir. Eu tenho uma dica aqui, que é a seguinte, quando você está, é uma dica de sobrevivência, vamos dizer assim, quando você está no final da tarde e pega uma bolha fraca de um metro por segundo, e você não quer perder muito, o ideal é você não apertar muito o giro dessa termal. Se você aperta o giro, você perde mais do que você ganha. Então, em termais fracas, meio metro por segundo, um metro por segundo, o ideal é que você mantenha o parapente o mais tempo possível em cima da sua cabeça, e não exatamente em faca. Se você conseguir manter ele reto em cima da sua cabeça e girar ele bem quadradão, bem reto, você ganha mais, você sobe mais. E para fazer isso, tem uma coisa que é via de regra contraproducente, vamos contra tudo o que a gente fala aqui. Nesse tipo, eu falo assim, Ricardo, mas como é que eu vou conseguir esse giro reto? Não se assustem. Se você for fazer uma curva para a direita, a termal está aqui, eu estou girando nela meio metro por segundo, eu dou um pouco de freio desse lado, eu vou começar a girar. A vela vai tentar entrar em faca. Para ela não entrar em faca, o que eu faço? E agora sim, não se assustem. Corpo para o lado contrário. Vai falar assim, mas Ricardo, você está conflitando os comandos que você está dando no parapente. Estou. Mas só que é compreensível. Quando você dá esse comando para girar na termal, ela tende a entrar de faca. Se você jogar o corpo ainda, ela vai mais ainda girar de faca. Você dando um comando contrário, ou seja, corpo para o lado contrário e girar aqui é até meio estranho. Ela gira quadrada, ela fica, sabe, não entra em faca. E aí você ganha nessa termal fraquinha. Vai falar, funciona em termal forte? Não. Funciona em termal fraca. Termal muito fraca, final de tarde, sobrevivência, dá para lançar a mão disso. Existe também a possibilidade de você estar voando aqui, um roscado na termal aqui e um pouquinho de comando do lado de fora. Um pouquinho de comando é sempre assim, vai depender, mas é um pouco de comando do lado de fora só para você conter esse giro. Eu prefiro dar uma jogadinha de corpo para o lado contrário do que exatamente dar comando desse lado. Dá uma jogadinha de corpo e freio desse lado. E aí ela vai subir mais quadradona, ela vai subir, vai se manter mais tempo estável na sua cabeça sem entrar em faca. E aí você consegue subir e ganhar bem. Essa dica é bem bacana. E experimente isso, tá? Antes de falar assim, Ricardo, você é louco, não faz isso. Ou, Ricardo, não entendi. Experimenta. Pega um dia, de tarde, você está ali batendo uma termal fraca. Experimenta fazer isso. Roda nela, tocando a mão e corpo junto. Você vai ver o quanto você vai ganhar. E roda ela com a mão, mas corpo ao contrário. E aí depois você entra aqui embaixo e me fala se funcionou, se não funcionou. Tá certo? Então essa é a dica de hoje, vamos dizer. E aí vamos recapitular. Compensa girar aberto ou girar fechado? Vai depender de toda a situação. Vai ser um grande depende aqui assim. Porque vai depender se essa térmica é forte, fraca, está perto do chão, não está perto do chão. E essa conta, vamos dizer aí, se vale a pena você estar, o quanto você está ganhando e quanto você está perdendo, forçando para ficar miolado ou se o núcleo é maior, é expandido na periferia, você está se mantendo estável na periferia, você ganha mais do que está no núcleo. Esse é um estudo que você vai fazendo durante a sua subida. Então o voo termal é uma arte exatamente por causa disso, porque cada vez que você for encarar uma situação, ela é diferente e vai demandar de você tentar visualizar, lógico, onde está a maior taxa de ascendência, usando tudo aquilo que eu falei. E principalmente, trabalhando essa situação da vela. Espero que você tenha percebido já que quando você acelera, quando você puxa o freio, você usa muito freio, corpo e freio para um lado, ela tende a entrar em faca, ela tende a acelerar, ela tende a energizar, como eu disse em um outro vídeo, e perde altura. As curvas assim, ela acaba perdendo altura. Um lugar bom para treinar curva é o lift. O dia que você estiver no lift, lift sustentado, bacana, tenta fazer uma curva lá no canto, tocando a mão e corpo junto, e tenta fazer uma curva sem colocar corpo, e tenta fazer uma curva com o corpo contrário. Vê como é que a vela se comporta. Numa ela vai comportar mais mergulhando, na outra ela vai comportar quadradinha, e a outra super quadrada, ou seja, você dando freio e corpo ao contrário, ela vai super quadrada. E aí é que tal esse lance aí de você subir em térmica fraca, ou se manter no ar em térmica fraca. Dá para fazer isso aí, tá bom? Essa foi a dica então. Se você tem mais alguma dica sobre esse assunto aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Se você já experimentou isso, funcionou, você coloca. Se você já experimentou, não funcionou, também coloca. Tá, vamos trocando uma ideia aqui. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, deixa o joinha por favor, não custa nada, é só apertar aí embaixo. Me segue no Insta e é a página falando de parapente, tá bom? Entra na loja do falando de parapente, tem camiseta, tem caneca, tem várias coisas lá. Entra lá para ver, porque eu estou sempre colocando estampa nova, tá bom? Espero que você tenha gostado desse assunto aqui, e eu volto depois então falando de parapente. Valeu! Tchau! Tchau!